Bom, no começo eu era cara de choro, meu querido. Eu acho que você reclama muito, meu. Não reclama, não? Fala a verdade. Às vezes, né? Às vezes todo mundo reclama um pouquinho, né? Você reclama? Eu reclamo. Do quê? Ah, não sei, canseira de aeroporto, essas coisas, né? O quê? A gente fica muito em aeroporto, nesse trago. É que eu saio disso aí porque ele tem um avião dele, entendeu? Ah, vai, vai. Isso aí, isso aí, galera, aí, ó. Hoje caiu de cada um, Raul, e a todos os loucos do Brasil. Valeu, galera, valeu, galera. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, vou recontar com você. Mas eu me lembro de tudo, meu irmão, eu estava lá também. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Chegurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar a emoção. Já estava só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Que se os loucos sabem... Eu quero ouvir vocês! Que se os loucos sabem... Pode crer. Que se os loucos sabem... Mais uma vez pra marcar! Que se os loucos sabem... Música... Música... Comendo certos nossos sonhos Comendo certos nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua lua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade O rock tem começo, mas não tem fim Já me provaram que a rock'n'roll é assim Essa é a minha família Já me provaram em Santos Skateband na veia Rock'n'roll até a alma Quem tá comigo melhor me bate palma Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro que tudo e o bom Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Quero ouvir Só os montos sabem Que seus montos sabem Simples de verdade Traz com seu futuro naquele vida Que eu represento a vacilidade Com a resposta e orgulho Eu nunca fui, mas eu nunca vacilei Se nunca vacilei, não é agora que vai ser Gostaram de esperar, fui Fiz acontecer de vagabundo É gerador de empregos Pode crer, pode crer Que é assim que tem que ser Pra nossa vida melhorar O povo tem que parar de sofrer Obscuração e pensamento forte Essa base de guerreiro de estilo 9 Eu digo paz e evolução Para o meu povo pobre O pensamento coletivo que aqui explode Eu sou filho de guerreiro A família vem primeiro A rua meio do cor E me formou um verdadeiro Eu vou que vou Vou com fé Vou com determinação Seguindo os olhos No caminho da evolução Valeu galera Chorão, Tiago, Heitor e Bruno Chorão, Tiago, Heitor e Bruno Formam esse sucesso nacional Hoje é uma das bandas De maior sucesso Tanto a gente vê que o auditório Canta todas as músicas de vocês Essa é a reação Essa é a demonstração Esse é o sucesso Quando todo mundo canta O reconhecimento é super gratificante Acho que é onde faz tudo Ter sentido Tomar sentido Porque todo esforço Toda correria Todo empenho da gente Durante 20 anos Acho que se traduz O que é isso que você falou no final aí Como é que é Esse lance é uma rima Que fala de uma outra música Chamada Só pra Vadiar Mas que fala que assim Que de vagabundo A gerador de emprego Assim tipo Cansado de esperar Eu fui e fiz acontecer De vagabundo A gerador de emprego Pode crer Pode crer que é assim que tem que ser Pra nossa vida melhorar O povo tem que parar de sofrer Entendeu? Agora O chorão puxou O chorão puxou um assunto agora Um assunto seguinte Não pode falar nome Não pode falar nada Mas só nós vamos fazer um pedido Eu queria que até o chorão falasse Amanhã chorão É dia De eleição É dia desse povo votar A grande arma desse povo É o voto Não jogue no lixo Não faça piada do teu voto Entendeu? Não brinque com o seu voto Quando você for votar Analise a família Analise de onde vem o candidato Analise se ele tem Não adianta Tem Ficha suja Não sei o que Das quantas E acaba ganhando Mais uma vez A eleição Pelo amor de Deus Vamos dar uma mudada nisso Por favor Façam um apelo Vocês Acho que Faço bem as suas palavras A gente tem que botar consciente Realmente O que é um grande problema no Brasil É que a gente acaba tendo pouca opção Porque os novos candidatos Com propostas reais Enfim Com propostas novas E de renovação E tal Acabam às vezes ficando Com um pouco menos espaço E tal Porque aqueles grandes figurões Sempre estão na frente Tá certíssimo Então assim Mas Eu vejo o Brasil Num caminho Passo a passo Pelo crescimento Mas muito mais pela força Do nosso povo Do que pela questão governamental Então enfim O brasileiro é um povo lutador É um povo de fé É um povo de esperança É um povo de batalha Então acho que a gente Você Essa molecada que tá aqui É reflexo disso Entendeu Brasileiro não se rende Brasileiro é um povo unido Um povo pacífico Apesar de ter violência Aqui e tal Você vê Você vai na Argentina Você vai na Argentina Nego quebra tudo Você vai Em lugares Por exemplo Na Espanha Nego sai Quebra tudo Então aqui Graças a Deus A galera Aqui pelo menos é pacífico A violência isolada É um caso de questão Que tem no mundo inteiro E tal Acho que a pobreza Realmente gera a revolta Que gera toda essa violência Onde todo mundo Se torna vítima E fica sujeito a isso Mas Eu acho que o brasileiro Em si É um povo guerreiro É um povo Sabe Brilhante Eu me orgulho muito De ser daqui Do Brasil De ter concretizado O meu trabalho aqui De ter feito O meu trabalho aqui E aquilo De vagabundo Que eu era um ex-vagabundo A gerador de emprego Hoje Entendeu Então já que assim Que eu porra Não tive oportunidade Porque assim Eu não tive oportunidade De ter uma escola pública decente Uma faculdade legal Pública decente Analise o candidato Que você vai votar Pelo amor de Deus Então não Não fica brincando Com o seu voto Eu vou Eu quero que se der Eu vou fazer gozação Não faz que o seu voto O seu voto é a grande arma Pelo amor de Deus Vote certo Posso cantar uma coisinha aqui Rapidinho? É mais do que Mais do que eu poderia falar Eu acho que assim As minhas músicas Elas falam melhor por mim Elas traduzem melhor O meu pensamento Às vezes Até de quando eu vou falar E tal Porque elas são Já uma síntese De todo o pensamento De todo o nosso conceito Sobretudo É assim Fragmentos da realidade Estilo mundo cão Tem gente que desanda Por falta de opção Toda fé que eu tenho Eu tô ligado Que ainda é pouco Os bandidos de verdade Estão em Brasília Tudo solto Eu faço da dificuldade A minha motivação A volta por cima Vem na continuação O que se leva dessa vida É o que se vive É o que se faz Saber muito é muito pouco Stay real Estejam em paz Tchau Tchau Vai com Deus Tchau Parabéns Vai com Deus Obrigado Vai com Deus Obrigado Viu Obrigado Vai com Deus Obrigado Valeu galera Muito obrigado Boa sorte Boa sorte a galera Que tá com o meu time Foi um prazer tocar pra vocês Valeu Raul Valeu todo mundo Valeu Valeu Olha só Vem aí o último programa Vem aí